Bom, a Paula tá aqui de novo. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Hoje você vai passar um suco pra tentar controlar o colesterol, é isso? Bom, explica um pouquinho pra quem está nos assistindo essa questão do colesterol. O que é o colesterol, Ana Paula? É o impacto quando você pega um exame de sangue e se depara lá com o colesterol elevado. Só que existe duas frações de colesterol. O bom colesterol, que é o HDL, e o ruim, que é o LDL. Então, quando o colesterol total dá elevado e o LDL, opa, sinal de alerta. O excesso de colesterol no organismo acaba ocorrendo o entupimento das artérias, levando até infarto. Coisas seríssimas, né? Bom, como é que é esse suco, então? Bom, falando de colesterol, o que faz abaixar o colesterol? Uma dieta pobre em gordura e uma dieta rica em fibras. Cientificamente falando, não existe nada de suco que vai abaixar o seu colesterol. Mas um suco desse vai contribuir pra você aumentar a quantidade de fibra e a fibra como uma vassourinha nas artérias. Eu trouxe uma colher de sobremesa de chia, duas laranjas espremidas e o equivalente a um terço de uma berinjela. O ideal é fazer pela manhã. Acordou, bate o suco. Tem, porque o horário que eu recomendo normalmente é de manhã, tá? Ó, vamos pensar que também é um suco rico de fibras, que contribui pro funcionamento do intestino. Mas seria pra substituir o café da manhã ou não? Não, não. Isso aqui é um suco pra gente ajudar a aumentar a quantidade de fibras pra contribuir pra baixar esse colesterol. Bom, então eu vou colocar a berinjela. Lembrando que quando for comprar a berinjela, quanto mais brilhante ela tiver, melhor, mais antioxidante. O suco das duas laranjas e a chia. Só. O mel é opcional, vamos lembrar. Facinho também, né? Facinho. Vá pra fazer de manhã só uma... Então agora, nós vamos bater. Vou provar sem o mel. Tá. E depois eu vou provar... É quase uma vitamina? Isso. Ó, um copo. Grosso, né? Vai saciar. Vamos provar sem o mel. Vamos lá. É bom. Você acha que tem necessidade? Porque é assim... É bom por causa da laranja, né? Predomina o gosto da laranja. Agora eu vou provar com o mel. A gente toma e fica mastigando. E ativa aí a saciedade. É assim, essa é a ideia. Por isso que ele vai saciar. E rico em fibra. Se por um acaso você perdeu, eu ligo a TV só agora. Acesse a nossa página no Face ou vai lá no portal do SBT Interior. Tem todas as receitas e essa receitinha aqui, ó. Um suco de berinjela pra controlar o colesterol. Ana Paula, mais uma vez, obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Tchau.